Fica à vontade, nós não estamos aqui para afrontar nem para nada. Nós estamos aqui até para ver por que você continua aqui ainda depois de 100 anos. Eu gostaria que tu confirmasse quando eu falei da Mag... Não. Por que não? Ela não vai confirmar. Tu não viu o aparelho tocar? Mais um episódio do Caça-Fantasma Brasil. Confirme sua inscrição clicando no sininho ao lado do botão de inscrito. Essa atitude é muito importante para o crescimento do canal. Obrigado. Olá pessoal, estamos aqui em Guará, Guará de Inglutá. Vimos pesquisar sobre a loira do banheiro, as mudanças. E encontramos a Cida Castro, que é médium sensitiva. Que na época da euforia da loira do banheiro, teve uma comunicação com Maria Augusta. E ela vai nos falar o que a Maria Augusta pediu por que não chamassem de loira. Muito obrigada. Conte a sua experiência com... Então, os nossos cumprimentos a todos os nossos telespectadores, ouvintes, pessoas que se interessam pelas nossas histórias, pelas nossas lendas. É muito importante falar sobre Maria Augusta, que era a filha do Visconde de Guaratinguetá e foi taxada de loira do banheiro. Acreditamos até que ela tenha aparecido uma vez ou algumas vezes na escola onde foi a sua casa na época, não é? E os alunos dizendo que vira a loira do banheiro, que vira a loira do banheiro. Mas na realidade, o que nós temos para contar é que uma noite já chuvosa, fomos procurados por pessoas que se interessaram em fazer um documentário sobre Maria Augusta. E nós, então, ligamos para falar com a Belinha, a Lisbela Maia, que vem ser prima no terceiro grau de Maria Augusta, para ver se ela gostaria de dar também uma entrevista. E estava, assim, uma chuva muito forte e o pessoal que veio para filmar estava na sala da minha casa e eu fui no meu quarto telefonar para a Lisbela. Enquanto nós estávamos conversando, de repente, a luz do meu quarto se apagou e eu senti um cheiro de violeta que é característico quando a Maria Augusta está por perto. É um cheiro de violeta e o farfalhar de saias, de tafetá e passos leves. E eu estava com a Belinha no telefone. Isso foi em 1997. E eu disse, Belinha, Maria Augusta está aqui. Ela disse, o que ela está querendo? Eu disse, no momento, eu não estou ouvindo, mas estou sentindo. Ela está me passando o seguinte, ela não quer que faça esse documentário agora. Tanto que esse documentário foi feito quatro anos depois. Não é que a Guarati Guetá, sua história e suas lendas. Quatro anos depois. Por quê? Porque nós, depois, houve também o lançamento de livro da Belinha no Museu Frei Galvão, que são parentes de Maria Augusta. E eu vi Maria Augusta lá no museu, com as luzes acesas, muitas pessoas à vista para comprar o livro, né? E ela alegre e feliz, porque vendo o interesse das pessoas em conhecer a sua história. Mas, nesse período de tempo, nós tivemos contato com ela outras vezes, inclusive dessa primeira vez, em 97, que nós quisermos saber o porquê de não fazer o documentário, que fizemos depois, em 97. Depois de 97. E ela disse que ela não gostaria que a chamassem de Loura do Banheiro. Maria Augusta, a filha do Visconde de Guaratinguetá. Hoje é um espírito evoluído. Sabemos que a sua presença, algumas vezes, é vista e sentida lá na Escola Conselheiro Rodrigo dos Alves. Nós nunca a vimos lá, mas é contado que sim. Mas, por isso mesmo, acho que vem de alunos ou de professores, não sabemos. Ficou a Loura do Banheiro, que diz que ela aparecia na escola, lavando as mãos, né? Mas, ela nos pediu isso, que não seja chamada da Loura do Banheiro. Porque ela morreu, a história dela é rápida, né? Ela se separou do marido, foi embora com um novo marido. Ela morreu em Paris e trouxeram o corpo para Guaratinguetá. E foi velado na casa onde hoje é a escola. Isso. É. E lá, ela foi velada, ficou mais de uma semana o corpo. Não foi sepultado logo de imediato. E, então, nós sabemos que ficou aquele, toda aquela essência, aqueles miasmas, né? Do espírito de Maria Augusta. Lá na casa. Ah, porque a mágoa da família, porque ela deixou o marido e foi com o outro. A mágoa dela, que ninguém entendeu o seu processo. Então, foi juntando esses sentimentos e como ela, em vida, não pôde se comunicar ou explicar para a família e ver quanto ela fazia esses... É, naquela época, ela casou muito jovem, né? Ela sofreu com 14 anos e morreu com 26 anos. E, naquela época, a mulher não tinha voz. Ela foi até muito corajosa. Muito foi. Não é? De deixar os... Além do tempo. Isso. Além do tempo. Muito além do tempo. E foi para Paris, né? Com outro marido. Então, nós sabemos que lá ela desencarnou em Paris. Dizem, uns dizem que foi tuberculose. Na realidade, não ficou confirmada a causa da morte dela, né? Mas o que nós temos a dizer é que nós temos tido contato com a presença desse Espírito maravilhoso. Porque é muito bom que mesmo os alunos da escola, dizendo a loira do banheiro, algumas pessoas, estão se lembrando dela. Mas ela quer ser lembrada como uma mulher que foi... Ela foi à frente da sua época, né? Tomou uma decisão muito drástica em deixar o esposo, porque ela sofria pressões. E isso contado pelas empregadas da época, né? Porque vejam, uma menina de 14 anos, naquela época, os pais obrigavam a jovem a se casar com quem eles achavam que era importante. Naquela época, ela e todas as mulheres, tudo isso, né? Isso. E também ela deixou coisas muito em abertas. Porque o conflito quando ela era viva com a família, o conflito dela, o conflito do marido, a renúncia de tudo para sair com outra pessoa que ela se apaixonou. Então, isso gera conflitos contínuos. Que quando ela morreu, ela em vida não conseguiu resolver. Ela aparecia para tentar resolver os conflitos que naquela casa estiveram. Houve muita euforia. Então, veio a imaginação, veio o medo. E nessa euforia, criou-se a lenda. Criou-se a lenda. Então, muito obrigada. Foi um prazer conhecê-la. E agora nós vamos esperar a noite, nós da equipe, e vamos no cemitério, no túmulo dela, na frente da escola. Muito obrigada. Muito obrigada, querida. Nós é que agradecemos. Muito obrigada. João Rosa, é esse daqui, que é o antigo casarão, que hoje é uma escola estadual, e deu início à história de Maria Augusta, que hoje se transformou em loira do banheiro. E viemos aqui para conversar sobre esse assunto. Você pode ver, Rosa? João, é um casarão muito grande, era uma família muito rica. O Visconde de Guaratinguetá, que era o pai da Maria Augusta, e eles tinham esse casarão, onde ela foi velada e, posteriormente, enterrada no cemitério aqui ao lado. A maioria dos relatos de aparição da Maria Augusta aconteceram e acontecem nesse prédio. E as aparições não se dão de forma física, mas com sinais, barulhos, cheiros, aromas, piano que toca, e tudo isso acontece dentro dessa escola, Rosa. É, é a presença da... é a história do passado ainda que está impregnada no local. E nessa história, ela está presa. Não a julgando, mas teve conflitos de família, conflitos, separações. Ela, tipo, foi para fora do Brasil, tipo, uma fuga para reconstruir. Lá ficou doente. E toda essa mágoa que ela tinha, e a família tinha, e a sociedade tinha, ela levou na morte. É. Ela veio morta de Paris, embalsamada, numa viagem de sete a oito dias de navio, e foi velada aqui. Desceu nessa calçada, subiu por esse... passou por esse portão, por essa escadaria, e foi velada por mais sete dias no hall de entrada da casa dela, que hoje é uma escola. Não tenha dúvida, a presença dela... Dois pontos. Não é a presença do espírito dela. Teve, sim, aparições, mas atualmente, de muito tempo para cá, tem as vibrações de quando ela viveu na Terra, e que quando ela, de lá, a sua essência, a sua alma, fica, pega essa essência que está impregnada, aí vem o cheiro, aí vem o cheiro, o piano tocando. É fato. O piano toca. É, mas me desculpe, ela carregou essa mágoa, ela deixou a mágoa. Então as coisas têm muito tempo para ser transformada em situações mais positivas. É, e nós podemos colocar mais de 100 anos aí na história. Então. Mais de 100 anos. Mas o que a gente procura entender é a ligação da Maria Augusta com o banheiro. E nós aqui da cidade ainda não conseguimos entender, Rosa. Não, o banheiro, naquela época, talvez fosse o lugar onde ela passasse, onde ela ficasse, também tem uma relação com ela. Como aqui tem muito movimento, ela pode ficar mais, as energias, mais em lugares onde não tenha tanto movimento. Não é o banheiro. É que as energias não têm tanto, ali não tem esse movimento que essa escola tem. É um lugar mais calmo. E também tem um detalhe, nós temos que prestar atenção, que a euforia da época também deu uma dimensão maior. Quando deu essa dimensão, essa euforia deu essa dimensão maior, que começaram as pessoas acharem, por medo, ou até para criar um histórico fantasmagórico em cima dessa história. É, mas será que o fato da casa dela ter virado uma escola com muita gente também não fez com que ela se incomodasse com isso? Não, isso não. O que incomoda ela é o que ela levou. Então, incomoda ela, conflito da família, a sociedade, a separação e ter que ir para outro lugar viver uma vida nova. E isso é o que vibra. Aqui ainda há resíduos, não tenha dúvida. É isso. Essa é a famosa casa da Maria Augusta, a loira do banheiro. Que ela não gosta de ser chamada da loira. Até porque, gente, loira do banheiro tem vários lugares. Aqui, eu não sei, Maria Augusta, como muito perto do cemitério, a sua energia pode vagar para um lado e para o outro. Você quer se comunicar, quer aparecer, fica à vontade. Nós não estamos aqui para afrontar, nem para nada. Nós estamos aqui até para ver por que você continuou aqui ainda depois de cem anos. Eu gostaria que tu confirmasse, quando eu falei da mágoa... Não. Por que não? Ela não vai confirmar. Tu não viu o aparelho tocar? Tudo que está filmando aí. Eu gostaria que tu confirmasse, que se você está aqui pela mágoa que você levou da família, pela... A qualquer situação, fica à vontade. Nós não estamos aqui para afrontar, nem para nada. Nós estamos aqui até para ver por que você continuou aqui ainda depois de cem anos. Eu gostaria que tu confirmasse, quando eu falei da mágoa... Não. Por que não? Ela não vai confirmar. Tu não viu o aparelho tocar? Ou você está aqui por tristeza? Tocou a hora que eu não sabia... Tô perfeito. Tu está filmando, nossa. É, eu acho que estou mesmo. Ah, sim. Então... Ela respondeu que não... Antes de você terminar a pergunta. Então, eu acho que... Eu não acho nada. A Rosa que acha. Não, vamos continuar. Você ainda está tristeza um pouquinho pelas mágoas? Ou, amada, pela saudade que você sentiu fora do país? Pela mágoa? Você já respondeu que não. A saudade que você tinha fora do país, a tristeza de ter deixado toda a sua história. E talvez, Maria Augusta, um pouquinho de arrependimento de ter largado isso tudo para ir com uma pessoa que talvez não tenha substituído tudo isso com o grande amor que você esperava. Você quer responder? Nós vamos esperar um pouquinho. Se não é mágoa da família, apesar, né, minha amiga, que você magoou mais do que foi magoada. Primeira vez que esse aparelho toca. Ela só respondeu que não foi por mágoa. Eu, para mim, foi pela pela saudade e talvez lá no cemitério a gente converte mais com ela. Aqui ela só deu um toque de presença. Aqui ela deu um toque de presença dizendo eu estou aqui sim de vez em quando eu apareço. Mas não me assusto e ainda são resíduos das emoções de saudade que ela veio matar. Mas qual a diferença, por exemplo, de tu estar aqui fora e lá dentro? Ah, lá dentro é mais forte, a gente tem mais intimidade. Lá dentro nós temos permissão. Aqui nós estamos fora por não ter a permissão. Mas mesmo assim ela veio no aparelho. e esse aparelho nunca foi usado. Foi a primeira vez que ele tocou. A gente já usou mas nunca tinha se comunicado. Nunca tinha se comunicado. Os espíritos não... E ela é um fantasma ou é um espírito? Porque ela não apareceu. Não, ela não é um fantasma. Ela é... Porque quando abre a janela do intemporal ela tem permissão de vir matar a saudade. Porque ela levou a saudade. Então o que é que ela exala? O perfume, o piano que ela tocava, o lugar que ela gostava mais de ir. Então é isso que está acontecendo. Então vamos aumentar uma realidade. Nós vamos transformá-la num mito fantasmagórico. Rosa, essa negativa inicial hum, será que ela já não falou que nunca ia conversar com a gente? Não, ela... Pelo assunto que nós estávamos conversando. Eu acredito que talvez lá. Aqui tem um... Ela sabe. Façam novas perguntas e esperem a... Vai ser me perguntas que ela pode responder com sim e não. O não é o vermelho e o sim é o verde. com a ligada família ela respondeu que não tem mágoa. Eu gostaria de saber você... ficou com tanta saudade e talvez um pouco arrependida com a história que morreu, querida? Ficou doente, que foi... Não, ela não está mais aqui, João. Ela só passou aqui pode ser até isso que tu queira dizer. Não querem... Ela não quer falar. Mas nem isso ela está respondendo. É como ela veio, deu um sopro e foi embora. Então vamos lá no cemitério. Vamos ao encontro dela. É, talvez ela... Sabe, essa história da noiva, essas coisas, essa realidade que se misturou com lenda está incomodando, sim. Está incomodando. Está incomodando. Vamos encontrá-la. Aqui em Guará, chegou no cemitério. Salve, com a permissão. atenção do guardião, a permissão. Amado, segura aqui para nós. Claro. Permissão do guardião. O senhor vai ficar aí? Eu fico no carro. Então, o senhor fecha porque não tem nenhum curioso curioso entre, tá, meu amado? Muito obrigado. Com a permissão do guardião, com a permissão dos espíritos, agradecendo a... as pessoas que nos liberaram aqui, que é a Santa Casa, né? Então, obrigado aos vivos e a permissão dos mortos. Nós vamos entrar, ele vai nos mostrar, levar na... no túmulo da Maria Augusta. Não é, amado? Então, vamos. A Maria Augusta está aqui à nossa esquerda, Rosa. Esse cemitério é o cemitério mais antigo da cidade. É o primeiro cemitério que nós temos aí o registro dele. E... são túmulos muito antigos. Podem observar até a data. Ó, os aparelhos estão no ponto zero. Vamos ver um dia que é o mausoléu da moça. É o primeiro mausoléu do cemitério. A Maria Augusta é de uma família muito, mas muito, mas muito importante. É cadeado aqui, hein? Salve. Bem-vindo. Olha, já está começando o ir para o amarelo. Viemos aqui com respeito. Até para deixar a situação clara e as pessoas parem de fandadear, de criar histórias no nome de você. Salve. Se você quiser deixar algum recado, se aproximar dos aparelhos, se comunicar comigo telepaticamente, fique à vontade, sabe, Amadinha? Fique à vontade, tá? Vou esperar. Vou botar o aparelho aqui, ali. Isso, que ela se comunicou, né? Uhum. Ele saia com o João, eu acho. João? Então, aqui eu coloco. Maria Augusta, ninguém está te criticando, estamos contando que tu fosse uma mulher além da sua época, quis ser feliz, para não prejudicar a família, saiu do país, mas a saudade que ajudou a matar a história. Salve, venha, venha, venha na paz, olha aqui, gente. A saudade é muito forte, ainda mais num país com línguas diferentes, com costumes diferentes, só com uma pessoa, talvez a tristeza invadiu a tua alma, e te facilitou tu ficar doente, mas você perceber que a sua família, de uma forma, a perdoou, porque trouxe você para cá, para a terra de você, viu, querida? É? Então, não tem mágoas das famílias, elas, a hora que elas trouxeram o seu corpo para cá, elas entenderam, e de uma forma de perdoá-lo, e você trouxe a saudade que busca naquela escola que foi a casa, momentos de matar a saudade que você levou consigo, o seu, nas suas emoções, junto com a sua alma. Então, amada, seja, eu sei que nós estamos te chamando de Maria Augusta, porque você não quer, olha, você não quer ser chamada da loira, porque você tem nome, tem sobrenome, tem família, que houve respeito, a família toda sempre foi respeitada, e o povo está querendo generalizar e vulgarizar, de uma forma, a tua história, com contos não necessários, com contos não verdadeiros, ou com a Apareceria, ou aquilo, porque a loira do banheiro, são termos dados aonde aparece algum tipo de espírito, tá? Bem-vinda. Vamos ficar quietos para ver se... Salve. Está ligado o gravador ali? Faz as perguntas para ela responder sim ou não? Maria Augusta, tu morreu de saudade? Tu entregou a tua saudade, as tuas emoções te enfraqueceram? Você tem que falar, tem um aparelho ali embaixo. Aqui tem aquele aparelho, aqui embaixo, que você tocou, não, tá? E aqui tem um que você vai chegar perto, vai pressionar a sua energia e fazer o ponteiro. Você já está aqui, de uma forma mais calma, mais tranquila, porque o ponteiro está no amarelo, e não está passando uma energia de angústia, de dor, não está passando uma energia de insatisfação. Não? Até bom. Isso aí? Tem nada? Vem lá fora. Salve. Chega, nada. Pode falar. Isso também é uma forma de comunicação quando tu balança o ponteiro. Você está... Eu estou fazendo corretamente, levando para a forma que você gostaria que fosse esclarecido? Sim. Então vai mais forte para o amarelo. Bem, nós estamos fazendo a coisa correta para o seu bem-estar, e o bem-estar da sua mãe, do seu pai, dos seus familiares. Você, então, não gosta. Sim. Olha, desculpe o termo. Você é vulgarizada como a loira do banheiro. Nós não vamos mais falar. nós vamos falar só da Maria Augusta, na história, no contexto verdadeiro da história da Maria Augusta. Você era uma mulher bonita. Você era uma mulher além da sua época. porta está aberta. olha. E esse portão está trancado? Não. Pode entrar, Rosa. Será? Eu não posso desrespeitar eles. concentrar, Maria Augusta? Só se você me permitir, tá? Eu não quero invadir, não quero ser mais um que cria fantasias sobre a sua pessoa. boa. É, está aberto, João. É comum ficar aberto, Rosa. Boa noite. Marcelo, você está em casa? É, esse é o... Boa noite, foi isso que eu disse, boa noite. Então, vem aqui, vamos conversar. Vem aqui. Por favor, se aproxime. Boa noite. Prazer. Olha como a energia dela está se manifestando, ó, no aparelho. Era para ficar aqui no verde, a energia dela está salve, viu? Essas pessoas que liberaram para nós entrarmos aqui e falar a verdade sobre a sua história, sem fantasia, sem assustar, por respeito, são essas duas pessoas. Como é o seu nome? O Marcelo. E o Marcelo estão aqui, agradeço a vocês a permissão de estarmos aqui e ela está sintonizando. Lá no outro, lá na frente da escola tocou aquele ali e aqui ela está tentando se comunicar com isso aqui. Então, eu vou repetir porque o pessoal está aqui, talvez o pessoal daqui te dê mais forças. A tua história ela está sendo um pouquinho banalizada, como a loira, como tudo. Não. A tua história tem que ser respeitada como uma mulher fora do seu tempo. A mulher que renunciou tudo, poder, dinheiro, status para viver um amor. mas, ao ir para esse lugar você ficou muito triste, você ficou, de repente, com saudades, um pouquinho de remorsos, morreu. Mas a sua família liberdou quando trouxe você para cá, quando enterrou no lugar que eles podiam visitar, quando violou você na casa. Por isso que a sua saudade, quando abre o temporal, as pessoas sentem cheiro de violeta, sentem a música tocando. Então, é isso que é importante. nós colocarmos a verdadeira história, não fazer um místico, não, houve essa história e não quer dizer que essa história não possa ser contada, mas com uma forma de respeito, né amiguinha? Salve, salve, venha, somos, somos amigas, todos nós somos amigos, todos nós respeitamos e não vamos te criticar, viu Kikinha? Venha. É, amada, a saudade está a tristeza, por isso que vê os quantos você aparece, porque quando abre o intemporal, você vem matar a saudade da casa, hum? Salve, querida, salve. E aí, podemos ir, você, você nos permite entrar aqui dentro, porque sem permissão não se faz nada, se agride e continua aquela falta de respeito com a sua família, com você, com a sua história, né Kikinha? É, isso mesmo, isso mesmo, nós queremos manter o respeito e contar a verdade, podemos, podemos, então, com licença, não, abre aqui para mim, aqui está chaveado, não, está aberto, não tem, mas está chaveado, não está aberto, está aberto, amada, deixa eu tirar o aparelho da limpa, opa, opa, pisei em falso, deixa eu tirar ele, não, eu não vou embora, está batido, é, está batido, não dá, não dá, então desculpe, nós não podemos ir aí, tá, amada? então vem até nós, vamos continuar batendo papo aqui, vou conversar com as duas pessoas, vem muitas visitantes, vem muitas pessoas, vão procurar a história dela? Vem, bastante pessoas, essas pessoas aparecem aqui para poder saber da história, saber, não só dela, mas também com o cemitério, que é muito antigo, muitas pessoas também, da sociedade, foram enterradas aqui com o presidente, Rodrigues Alves, ah, sim, sabe amiga, essa fantasma no Brasil, tem uma proposta, mostrar a verdade, e acalentar as almas, vai em passo, foi para o verde, João, foi para o verde, ela só quer isso, parar com essa fantasia, ela só quer isso, isso que nós fizemos, que a, que a, a Cida fez também, parem de, 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 de criar situações, que não são verdadeiras, salve, foi para o verde, gente, salve. Então é isso mesmo, é desconstruir esse, desconstruir esse mito negativo, sim, como se ela fosse uma fantasma, que estivesse, aterrorizando, aterrorizando, assustando, não é nada disso, nada, é uma pena, mas isso, João, são pessoas, que precisam, que não tem, não, não buscaram a história, não tem conteúdo, ou querem fazer brincadeira, ou querem, também, criar um mistério, e, e, essa situação, que agora, vão ficar como mentirosos, né, amadinhos, hum, o amado, não é que ela não gosta, é uma coisa negativa, que prejudica, o passado, e, às vezes, até atinge um pouco, de algum, resto da família, que está aí, né, sim, porque tem um fantasma na família, não, não tem nada, assombrando, não, não tem nada, isso aí é, é aí que vem, saber, ver fantasmas, botar o aparelhinho, é uma coisa, saber se comunicar, interpretar, tem que ser uma pessoa, que saiba lidar, com o sobrenatural, vamos lá, querido, vem, vamos, vamos lá, continua, é, não, é isso aí, alguma, mais algum comentário, então, é, eu só gostaria até, de perguntar para a Rosa, se ainda existe alguma coisa, que está prendendo a Maria Augusta, aqui, porque nós gostaríamos, que ela evoluísse, que ela, de fato, descansasse, porque ela morreu, em outro país, teve um trajeto, ela teve uma vida, muito, turbulenta, veio com o seu corpo, embalsamado, e agora, essa lenda, Rosa, é, o que ela quer ser, me deixa em paz, pare de inventar história, mas, mas, vai ser difícil, esse programa, vai para o YouTube, vai ser mostrado, e alguém, como a dona Cida, está, mostrando a realidade, ela já tem uma voz, aqui na terra, ela já tem defensores, a Cida e eu, porque, sou campo neutro, é isso, que dê certo, para Maria Augusta, Salve, olha, pena que não, não gravei agora, salve, salve, com licença, seu guardião, com licença, salve, com licença, amigo, todos nós, estamos pedindo, porque nós, ganhamos permissão, solver o seu guardião, tenhamos permissão, dos responsáveis, nossa, 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 e os amigos, esse, eu gostaria de mostrar, para vocês, é o túmulo, do Visconde, de Guaratinguetá, é o túmulo, 0001, aqui desse cemitério, é o pai, da Maria Augusta, e esse aqui do lado, 0002, que é da mãe, da Maria Augusta, Viscondessa, de Guaratinguetá, olha, olha, salve, esse não tem energia, esse tem, você ainda traz, você ainda traz, sentimentos, da tua filha, né, eu não consegui, botar, marcar aqui, eu estou filmando, você ainda, porque nós, fomos lá, no túmulo, da tua filha, e você aproveitou, esse, esse momento, esse canal, aberto, para se manifestar, eu diria, que, você queria, ter ficado, com a sua filha, certo, está marcando, eu queria, eu diria, que você, quer, ficar junto, com a sua filha, vai, vai, vocês se amam, todos nós, amadinhos, temos, temos problemas, familiares, mas você, também, é, reconheceu o amor, quando trouxe ela, para cá, e ela reconheceu, que também, sentiu falta, de vocês, então, fique em paz, as duas, tá, amadinhos, que eu tenho, o aparelho, aquele, salve, fique em paz, querida, fique em paz, junta-te, com a tua filha, e conte, as duas, a paz, meu Deus, salve, amada, salve, muito bonito, seu turno, como é que é, Rosa, a gente veio no pai, aqui, não deu nada, aqui deu, não deu nada, aqui, aqui, a mãe, o pai, as emoções da mãe, é isso? não, é, o que ela queria, ficar perto da filha, quando morresse, e eu estou dizendo, vocês agora, pode se juntar, como espírito, como energia, num lugar gostoso, e bonito, tá, Amadinha? Vai, 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 a paz, faz, tu se viu, seguiu, para procurar a filha, ela, ai, que lindo, João, espero que tu esteja, agora, quando que eu não estou, seguiu, para pai e paz, vocês duas se encontraram, já, só me responda, para mim, sentir, que eu consegui, fazer a coisa bem feita, hum, se encontraram, ah, Amado, deixa eu explicar, vocês duas, ali, no plano, energético, não, não são bem, igual, como, vocês, vão sentir a vibração, uma da outra, não a imagem, tá, a vibração, isto, procure a vibração, uma da outra, que daí, vocês vão ver, que é mãe e filha, estão vibrando, na mesma sintonia, Amadinhas, isto, a mesma vibração, e vocês, juntos, descansem, não é que, ela não está, se estivesse bem, só que ela queria, se encontrar, com a filha, mas lá, não tem forma, tem vibrações, agora, elas estão entendendo, que a vibração, de uma, vai atrair, a vibração da outra, salve, eu também, agradeço muito, vocês permitirem, ai gente, a senhora, dá licença, se eu sentar, é que eu estou ficando, uma senhora, tá, eles cantam, eu canso, amada, tá, ai, que bonitinho, eu não sei cantar, posso rezar, posso rezar, né João, pode, o que é que eu posso rezar, ela devia ser católica, né Rosa, Ave Maria, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós, entre as mulheres, e bendito o fruto, de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora, de nossa morte, sigam em paz, e fiquem junto, da eternidade, com amor, com perdão, com a saudade, e vibrem junto, tudo de bom, que vocês, sentirem e sofreram, por essa separação, vão em paz, salve, posso ir? Eu quero dizer para vocês, quando eu digo, cada caso, é um caso, cada família, cada indivíduo, como espírito, vibre, e tem as suas histórias, que nós não podemos catalogá-los, ou julgá-los, ou levá-los dentro, da nossa religião, temos que dar a eles, o que eles precisam, então, em paz, é muito bom, você vai me perguntar, já viu isso, a primeira vez, nesses 50 anos, que eu, estão pegando a minha mão, eles estão pegando a mão? Eu não vou, eu ainda vou ficar aqui, mais um tempo, tá? Certo, aonde que eu parei mesmo? Então, que é a primeira, é, eles estão lá, a primeira vez, desses 50 anos, que tu vê eles em paz, alguém em paz? dois espíritos, que se juntam, depois de, de levar esse século, tudo em busca, vibrando, essa preocupação, de querer ficar, essa vibração, de sentimento, conseguiram, porque lá em temporal, século, tu viu elas se encontrarem? Eu vi. Mãe e filha? Mãe e filha. Se tu perguntar pra mim, daí, tu realizada, gente. Por que que não se encontravam antes? Porque, João, lá, uma morreu uma época, com tipo de vibração, a outra morreu outra época, com tipo de vibração, então, elas ficavam vibrando, mas como lá não tem forma, vibravam e não se identificavam, então, nós fomos conduzindo, para que elas entendessem, essas vibrações, e se juntassem. E aí? É como estava no escuro, podia estar perto, uma da outra, mas não tinha clareza. E quando se encontraram, o que aconteceu? Não conseguia alcançar mais. Não conseguia alcançar mais. O que foi isso que estavam pegando na tua mão agora? Alguém estava me chamando para mim, para lá. Para fazer contato contigo? É, mas eu tenho que ver que são túmulos novos, que eu tenho que respeitar, né? E do pai aqui nada. Eu acho que o pai era muito bonzinho, até por ali, né, Amadinhos? O pai era... Não era à toa que ele era o que mandava na cidade. Então, olha, a gente, com todo respeito, vocês me respeitem, mas eu acho que esse pai aqui não perdoou muito a filha, não. É? A mãe entendeu, sofreu, tanto é que as duas se encontraram. O pai é como se estivesse distante. Eu acho um detalhe interessante, aquela figura lá em cima, que parece de uma mãe triste. É, querido, é. É uma pessoa, uma mulher triste. Mas que não foi ela que fez, alguém fez para ela. Deixa eu só contar uma coisa. O que eu vou dizer? Puta, me deu um branco agora, a vidente escapou. E a sequência para a história do encontro do pai, da mãe... Pois é, o pai não encontrou lá, as duas se encontraram, porque as duas, de uma forma, João, mesmo escondidinho, eram cúmplices uma da outra. A mãe era mais amiga, mais compreensiva, sofreu mais. O pai já era mais racional, mais enérgico, mais cuidado com a sociedade. Sim, faz sentido. fechou? Não, eu quero ir em algum lugar, estou aqui. Não, não, perfeito. Só o presidente. Tá, vamos esperar, tem alguém que está... Já achamos. Ah, já achamos, então vamos lá. Tchau. 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 Tchau.